Clicar para mais, muito bom, muito bom. É de baixo, a gente faz a nossa homenagem ao Manacá, só que nós vamos fazer diferente. A nossa homenagem ao Manacá, normalmente, ela está sempre inserida numa parte artística diferente da música. Nós sempre trabalhamos também com a questão de a gente fazer um pouco da pintura, aquela coisa toda. E no Manacá da Serra, hoje, nós vamos fazer diferente. Então, nós vamos convidar aqui o Daíra. Por favor, o Daíra, ele tem uma iniciativa ótima e uma ótima ideia aqui para o nosso sarau. Ele trouxe aqui, ele vai explicar o que ele está planejando aqui para a gente fazer hoje aqui. Por favor, o Daíra, fica à vontade aqui no microfone, que é mais fácil. Bom, o que eu notei é que, das vezes anteriores, que pintaram o Manacá, eu vi que, da primeira para a segunda vez, melhoraram consideravelmente. Então, você sorriu, mas é uma realidade. Então, nós aumentamos, assim, o grau de dificuldade para se fazer a pintura. Nós vamos trabalhar com uma tinta acrílica. Ela é necessária dar duas, três demãos para ficar um bom acabamento. Hoje, só vai ser possível uma demão. Eu risquei com uma canetinha preta, com umas bananas, para a natureza. E estamos com Deus aqui, com as cores. E eu fiz o desenho lá, para orientar, com uma orientação para as cores que devem ser pintadas. Todos que vierem aqui, tá? Por favor. Comece a fazer sempre da esquerda para a direita, porque ela leva um tempinho para secar. É rápido, não é? Tem mais rápido que a hora. Porém, facilita para o seguinte, né? Para não borrar dela e tudo. Mas se borrar também, tem como limpar. E assim que começarmos a música, então, do Manacá, vamos começar a pintar. E a ideia é o seguinte, ali nós temos três figuras, né? Hoje, vamos fazer a primeira figura. No próximo encontro, faremos a segunda. Aí, quando vier no próximo encontro, eu já vou ter dado o acabamento nessa primeira. Que hoje, evidentemente, com pouca luz, com apenas uma demão, não vai ficar um trabalho muito, muito bom. Então, eu só vou dar o acabamento, onde vai falhar a tinta, essa coisa toda. E no próximo, vocês já verão como vai ficar. Eu trouxe até outra tela, para ver a qualidade que ela fica, depois da segunda ou terceira demão, quando ela fica própria. Depois faremos a terceira, e aí, a organização é o que nós podemos fazer com a tela, um sorteio, para quem pintar, ajudar a pintar. Leitão. 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 Os artistas aqui do sarau. Muito bom. E aí, vamos usar o que nós vamos fazer diferente. Normalmente, a gente pinta uma tela enquanto está durando o manacá. Hoje nós vamos fazer diferente. a pintura da tela, ela vai enquanto durar o sarau. Então, vai começar no start, com o manacá, com a música do manacá. Depois, vocês podem ir levantando, pode ir pintando, conforme a gente só termina no final do sarau. Pode ser? Beleza? Na luz apagada mesmo? Obrigado. Na luz apagada mesmo? Isso. Porque senão a gente vai ficar... É duplo, né? É duplo. É, tem que ser... Porque se a gente... Olha, quando eu vou acender agora, a pintura é o manacá, mas depois vai ter que apagar, porque senão vai ficar... Não, sim, sim. Tá bom? Mas, olha, o... A gente está desenhando aqui. E eu tinha feito uma base, antes que seria mais orientativo, mas acabei apagando, passando um branco, se soubesse que ia trabalhar com pouca luz, teria deixado uma basezinha que eu tinha feito bem agora. Mas como... Olha, nós temos os restos todos pretos, mesmo com pouca luz, estando próximo aqui, dá para... Dá para acompanhar. E seguir essa primeira figura aqui de preferência. Mas se quiser trocar as cores também, olha, nós temos aqui umas 15 cores que pode utilizar da maneira que cada um achar que vai ficar melhor. Tem que pôr naquele potinho branco? É isso que ele faz. Não, não, o potinho é uma fila branca, é que eu uso mais o branco, então ele... Não, já estão aqui. Já estão no bodeiro. Os pincéis estão aqui. Paninho para limpar o pincel, uma aguinha de baixo, depois quiser lá um pincel. E olha, quando começar a valer, é uma delícia, não vão querer parar. Sabe o que é que pronto? Essa que eu vou pedir só para inverter, então, a iluminação, deixar essa aqui acesa. No Manacá, a gente deixa acesa e depois a gente apaga, tá, gente? Senão vai... Senão perde o clima do sarau, tá? Por isso que a gente vai apagar. Então a gente deixa nessa música agora, para dar o start, o clarinho, depois a gente mantém apagado. Vamos lá? Então vamos fazer o nosso Manacá, fazendo homenagem, lembrando de uma árvore que tem aqui em Vertioga, que dá flores rosas e brancas ao mesmo tempo. Um, dois, três e... se esquece o bicho e o bem que está. Era branca a sua cor, tem muito doce, doce flor. Agora a rosa vai ficar como o Manacá. o Manacá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.